Gentileza gera gentileza. Essa é a maior mentira que inventaram para poder nos enganar. Fala líder, seja bem-vindo. E aí você deve estar se perguntando, caraca, o Júnior ou ele ficou muito louco ou ele está se contradizendo. Hoje o que eu quero trazer para você é o seguinte, é uma breve reflexão a respeito da gentileza. E gentileza, ela não define que se você for gentil, educado, for compreensivo, outra pessoa vai ser como você, gentil, educado e compreensivo. Mas ela influencia demais no resultado final. Ela impacta positivamente demais no resultado final. Eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho um grupo de WhatsApp de algumas gerentes na área de moda e uma das transformações que aconteceram com uma dessas gerentes foi que antes um comentário que ela disse foi o seguinte, ela tinha uma frase, eu estou mandando você fazer que você tem que me obedecer. E isso era lidado com, as pessoas não entregavam o que ela pedia, demorava a apresentar o resultado. E é por isso que a grosseria, ela gera grosseria. Por quê? Porque ela traz um estado emocional muito rápido nas pessoas. Por isso todas as vezes que você pensar na gentileza, pensa em qual estado emocional você quer promover na pessoa para que ela possa então perceber que você foi gentil. Uma outra coisa importante que vale a pena ser dito, Júlio, por que você está olhando para baixo? Porque são os meus post-its e a cada passo que eu vou dando nesse vídeo, eu vou destacando um post-it. Uma outra coisa importante é que algumas pessoas se intitulam super sinceras. Não, eu falo mesmo, eu tenho que falar e dou a quem doer, estou nem aí se não gostou. Olha, parabéns se você tem o talento e o dom de falar a verdade. Coloca nuances de gentileza, coloca nisso tudo experiência de um feedback, experiência de um feedback de melhoria. Coloca nisso tudo o humano, o ser humano. É necessário falar as coisas que tem que ser ditas realmente, mesmo que dou a outra pessoa, principalmente se você tem o intuito que ela performe melhor, que ela traga melhores resultados, que ela faça realmente a coisa boa acontecer. Você deve falar as coisas. Lembra sempre do seguinte, ser super sincero não significa ser ignorante, grosso e com falta de educação. Eu estou falando grosso aqui, você deve estar pensando, ah, homem faz isso. Não, tem cada mulher que quando ela realmente traz a grosseria, ela é muito intensa. Então, falar as coisas é uma virtude, está aqui ó, é uma virtude falar as coisas. Trazer a equipe, opa, meu cabelo está meio despenteado. Muito bem. É uma virtude você falar das coisas, principalmente se você é ouvido, se as pessoas te dão atenção e se nos momentos onde você está falando, as pessoas valorizam o que você está falando. Então, isso é uma virtude. Isso é uma virtude para pouquíssimas pessoas e isso, parabéns se você faz isso. Eu fico muito feliz. A forma de falar pode impactar. Então, eu trouxe aqui ó, se é uma virtude, eu também posso melhorar a minha virtude, eu posso usar ela de N maneiras. Eu posso fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Por exemplo, se eu vou falar para uma pessoa de uma forma grosseira, chances são que ela vai demorar para fazer, que ela não vai me entregar no prazo certo e que ela vai ter uma justificativa muito boa quando eu falar alguma coisa com ela. Agora, se eu usar a forma adequada sobre isso, e aqui eu quero fazer uma pausa. Se você quiser saber mais sobre a forma de falar com as pessoas, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo, hashtag forma, que daí eu vou entender que você quer saber mais sobre a forma de falar, a linguística para falar de um feedback, por exemplo, pode impactar no resultado brutalmente, pode mudar todo o resultado. Se você quiser fazer uma experiência, faça a experiência a partir de hoje. Fala para o seu filho assim, filho apaga a luz lá para mim. Você vai ver como é que ele vai ser a agilidade. Agora, se você falar assim, filho ó, por favor apaga a luz lá para mim. Se você só mudar o tom de voz, você vai gerar no mínimo 35% mais de agilidade. Faça a experiência e depois compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. Nós estamos chegando ao fim. Eu tenho mais três post-its só aqui para falar. Então, no antepenúltimo, não importa em que cargo você esteja. Não importa se você é gerente, diretor, supervisor, coordenador, se você só é líder, se você não é nenhum cargo de liderança, se você só faz parte de uma equipe. Não importa isso. Não importa que produto você venda. Estamos no penúltimo. Não importa que produto você venda. Não importa se você vende um produto de 200 milhões de reais. Ou se você vende um clipes de centavos de reais. Não importa. No fundo, no fundo, no final de tudo isso, o que a gente faz é cuidar de pessoas. Não importa o produto. Não importa o cargo. Não importa a sua renda, credo, raça. Não importa nada disso. No fundo, no fundo, nós cuidamos de pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham uma experiência agradável com os nossos produtos. Quando eu gravo os meus vídeos, eu quero que vocês tenham uma experiência agradável de transformar a vida de vocês, de romper algumas barreiras. No fundo, no fundo, o nosso desejo é que as pessoas tenham uma experiência com a nossa gestão, com a nossa liderança. Eles querem uma... Você quer promover uma experiência para as pessoas. Lembra sempre disso. No final, nós estamos é cuidando de pessoas. E pessoas que merecem a nossa atenção, merecem o nosso respeito e merecem a nossa gentileza. Fale tudo o que tem que ser dito, mas seja gentil. Se você acredita que isso é real, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E deixe aqui nos comentários desse vídeo o seguinte. O que você me dá de sugestão? Ou o que você pode deixar? O que você faz? Ou como você faz para ser gentil com as pessoas e elas operarem, fazerem tudo o que você quer? Conta aí para nós a sua experiência aqui nos comentários desse vídeo. E também na descrição desse vídeo tem meu e-mail, que você pode mandar um e-mail para mim, compartilhando a sua estratégia de como você é gentil, de como você cobra as pessoas com gentileza e elas fazem tudo o que você pede. Seja um influenciador, muito mais do que um líder, faça você realmente, use da influência, da persuasão para que as pessoas encontrem a sua melhor versão. Lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal do YouTube e compartilhar esse conteúdo com o maior número de líderes para que eles deixem de ser líderes convencionais e se tornem líderes 360. E a gente se vê amanhã. Até mais. E a gente se vê amanhã.